Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Pedras e Achados. Estamos aqui curtindo um pouquinho a natureza. Hoje a gente vai em busca de algumas pedrinhas, nós vamos buscar algumas opalas. Essa é a intenção, então a gente vai procurar todo lugar onde correu a água, aproveitando as recentes chuvas que aglomerou um pouquinho de pedra e nós vamos procurar algumas opalas. Claro que se a gente encontrar outras coisas, a gente vai pegar também. Então, vamos ver o que a gente encontra hoje, ver se encontrou alguma coisa que dê para fazer alguma lapidação. Então, a gente está aqui analisando essas pedras mais escuras porque elas é comum que algumas delas abrigam em opala, porque elas são pedras com maneiro de ferro. Essa aqui mesmo ela já é uma pedra opalizada. É meio que tipo um cascaro de opala. Vai ficar mais evidente quando a gente mostrar essa pedra aqui, quando a gente molhar ela. É uma pedra frágil, ela tem uma corzinha meio roxa. A gente vai tentar procurar também pelo menos algumas com as cores melhores. Então, olha só, essas pedras com vermelho, eu vou quebrando elas devagarinho com isso daqui, não sei se dá para ver, já tem um pouco de cores ali aparecendo. vermelho. Não são todas essas com vermelho que vão dar, essa não vai dar opala, né? Mas olha, dá para ver que é uma pedra frágil, olha. É tanto que eu tenho que bater com esse martelinho, olha. Então começa a parecer uma corzinha meio roxa. Nesse caso aqui, a opala está toda misturada na calcedônia. Então a gente vai separando essas pedras aqui, que são as que dão indício de ter opala. Essas pedras com esse minério de ferro, olha só. Essa daqui também já é opalizada. Um pouco mais assim. Então que tipo de pedra é essa? São pedras de região sedimentar e pedras a gente encontra onde tem minério de ferro. Deixa eu ver se eu acho aqui, olha só. Essas pedrinhas assim, olha. Olha só aqui, isso aqui tudo é minério de ferro. Aqui essas pedrinhas. Isso aqui é muito comum nas regiões nordeste do Brasil, tanto na Bahia, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte. Tem regiões com essas pedras aqui, com minério de ferro. Então é um minério de ferro e um manganês, né? Esse tipo de rocha é um tipo de rocha que abriga a opala. Lógico que talvez a gente não encontre assim uma peça muito boa porque as peças vão estar expostas, né? Nós não estamos cavando, a gente está pegando em cima da terra. Então a gente não vai achar uma peça assim muito incrível. Mas a gente espera achar uma peça boa com qualidade para lapidação. E aí E aí Esse aqui já é uma peça opalizada também. Aqui são algumas das pedras que ficam presas com a correnteza da água. Elas ficam presas nas raízes das árvores. Aqui. Aqui é por onde todo o percurso da água passa aqui no barranco. Tem mais algumas outras pedras soltas. Aqui. Seguindo. Aqui são algumas raízes. Interessante. Aqui. Esse aqui não tem como retirar. Porque ele está muito preso. Continuando aqui. Aqui no barranco tem mais essas que estão presas. Tem uma meia avermelhada. Aqui por onde continua. Aqui no barranco tem mais água no restante. Nesse espaço mais aberto. Sempre a água deixa as pedras hidratadas. Por causa das recentes chuvas. E a gente consegue visualizar algumas. Lógico que como eu falei não vão ser pedras muito boas. Porque elas vão estar expostas ao tempo. Olha só que são pedras bastante frágeis. Mas quando a gente quebra. Ela já é fácil de se quebrar, né? Na verdade. Vamos seguindo aqui para a gente ver mais algumas. Olha só aqui no chão. Onde a água correu. Olha só. Essa daqui. Elas. A gente pega sempre essas pedras vermelhas. Porque elas estão sempre associadas. Com elas. Essas pedras meio roxas. Meio vermelhas. Meio cinzentas. A gente vai lavar tudo. E vai mostrar para vocês. Essas pedras depois de lavada. E depois a gente vai fazer um trabalho de lapidação também nessas pedras. Para vocês verem como elas ficam lapidadas. A gente vai escolher, obviamente, né? Vai escolher quantas são as melhores para lapidação primeiro. Vou mais ali um pouquinho para frente para a gente ir. Então aqui já estão as pedras. Já estão lavadas. Olha só. Tudo que a gente pegou. Deixei de molho dessa água. De um dia para o outro. Nós já estamos aqui no dia seguinte. Então agora a gente vai analisar o que foi que veio. Olha só essa pedrinha aqui que a gente também encontrou. São as plumitas. As calcedônias de chamas. Como a gente chama. Que é essa calcedônia com bastante limonita amarela. É uma cor bem viva. É um tipo de pedra bem bacana. Ela é uma calcedônia. Uma ágata. Às vezes tem um pouco opalizado. Aqui a gente tem... Agora as opalas. As pedras com opala. Então a gente vai olhar. Olhando assim não parece. Vamos olhar no... Deixa eu ver aqui. Vamos olhar no detalhe. Olha só como elas são. Dá para ver que ela tem vários minerais inclusos além da opala. Tem o manganês, esse preto. Minério de ferro, vermelho e outras pedras. E outras minerais também. Então a opala está toda misturada junto com a pedra. Umas mais, outras menos. Olha só essa daqui. Tem o minério de ferro. Que deixa a pedra com vermelho ou com laranja. Já o manganês deixa essas manchinhas pretas que todas elas têm. E também o rosa. Que é o óxido de manganês. Olha só. Algumas dá para ver que tem um rosinha aqui. Bem pouquinho aparecendo. Elas em geral tem uma cor meio cinza. Com essas manchas brancas, pretas. Então olha só. Todas elas, todas essas pedras têm... São madeira petrificada em opala. Olha só. Essa daqui dá para ver bem. Tem essas cores... Um pouco mais destacadas. São pedras assim, bem frágeis. Eu não posso quebrar essas pedras. Senão elas praticamente se destroem. A opala tem esse aspectozinho. Que parece um gel. Parece um doce. Essa aqui é um pouco mais dura. Porque tem mais calcedônia. Então é assim. Quanto mais calcedônia tem. Mais a pedra fica dura. E quanto maior a quantidade de opala. Mais ela fica frágil. Então essas aqui são as xilopalas. Que são madeiras petrificadas em opala. A pessoa confunde bastante xilopala com calcedônia. Então madeira petrificada. Como se fosse xilopala. Xilopala é uma opala. Que a formação dela é em madeira petrificada. Porque xilo. Quer dizer madeira. Olha essa daqui. Que cores bacanas que ela está ficando. A gente só vai saber o resultado mesmo. Quando fizer o processo de lapidação. Depois a gente vai pegar essas pedrinhas aqui. E vai fazer um processo de lapidação nelas. A gente vai mostrar também. A gente lapidando algumas pedrinhas. Essa daqui. E revelando a beleza delas. Porque é praticamente um mistério. Algumas delas. Elas tem esses vários tons. Várias cores. Mas é praticamente um mistério. Como elas vão ficar. Que precisa começar a passar na lixa. Para ver como é que elas vão ficando. Olha. Sempre tem várias cores. Essa aqui foi aquela vermelha. Que eu peguei lá. Olha só. Nossa. A gente que a luz vai ficar bacana. Essa aqui também. Olha essas daqui. Então a gente vai fazer. Para elas ficarem assim. Algumas outras que a gente esperar. Que sejam até mais coloridas do que essas. Essas aqui já são outras. Que eu já tinha aqui prontas. Então esse vai ser o. Nosso objetivo. Fazer para elas ficarem assim. Lapidadas. E a gente vai mostrar todo esse processo. Elas não estão molhadas. O brilho delas é natural mesmo. Já estão prontas. Então gente. Isso aqui é o jeito que a gente mostra. Pegando algumas dessas opalas. É uma pedra muito trabalhosa. Porque a gente precisa pegar bastante. A gente vai pegar mais algumas. E vai fazer esse processo aqui. Lapidar alguns cabochões. Para a gente ver. Para vocês verem como é que fica. Ver todo o processo das opalas. Essas são as verdadeiras chilopalas. Porque. É opala que vem de madeira petrificada. Então valeu pessoal. Fiquem aí. Aguardando o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 E aí